Começa agora a dica de filme da Pipocanet.com.br A primeira locadora online de Maringá O filme é A Procura da Felicidade com Will Smith No filme o ator interpreta Chris Gardner Um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros E é abandonado pela esposa Sozinho e sem trabalho Ele precisa cuidar do seu filho de 5 anos de idade Interpretado por Jaden Smith Filho real de Will Smith Para tentar conseguir um emprego Ele aceita a vaga de estagiário em uma companhia de seguros Mesmo sem receber salário Sua esperança é que no fim do estágio Ele consiga ser contratado Podendo ter um futuro promissor na empresa Baseado em uma história real A Procura da Felicidade É um daqueles filmes emocionantes Que você pode encontrar no pipocanet.com.br Esse filme é lindo Olha, já assisti no cinema Mas adorei ver o trailer aqui Vou pegar de novo o DVD para eu assistir Porque vale a pena, tá? E você, ficou com vontade de assistir? Então acesse o site da pipocanet.com.br A pipocanet é a primeira locadora online da cidade de Maringá Um sucesso nos Estados Unidos, na Europa Chegando agora à cidade de Maringá Você está afim de se associar à pipocanet? É muito simples É só você acessar o site www.pipocanet.com.br Você vai escolher qual plano você quer O plano que eu sugiro Por R$ 27,90 por mês Você pode pegar um DVD por dia Sem se preocupar em ir buscar ou em devolver Porque a pipocanet manda na sua casa Depois manda buscar Sem taxas, tá gente? É R$ 27,90 mesmo Não tem taxa de nada Entra lá Faz o seu cadastro E aí é só você selecionar a lista de filmes que você quer assistir Você pode programar assim Todo dia a pipocanet manda buscar um filme e levar outro na sua casa Gostou da ideia? Ficou curioso? Quer saber mais? Acesse o site www.pipocanet.com.br A coleção Verão 2009 Bainha com Arame está nas ruas Bainha com Arame Procure nas lojas da sua cidade Em Maringá, loja conceitual na Avenida Erval Esquina com Santos do Mó E a coleção está linda mesmo Você está vendo aí Todas as roupas que eu estou usando a cada sábado São da nova coleção Verão Bainha com Arame Um show E agora vamos falar de música Está na hora do clipe credencial Que hoje fica por conta de Seu Cuca Se eu passo e você não olha Deve estar achando que a dona da bola Deixe a conta e os recios, os seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse ser desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu for, o mais é constante E menos tolerante Se o seu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanta estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querendo ou não já plantei minha semente E vou polher os frutos que brotarem na minha frente Quem você quer enganar Quem você quer enganar Quer viver em paz e distância Mas tá pronto pra amar Nós dois crescemos e estamos muito diferentes Não somos mais inocentes Se o seu coração não me notar Se o seu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver E aí? Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E a de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. E a de você se entrar na minha frente hoje à noite, eu só quero é me divertir. Seu Cuca no clipe credencial, atendendo especialmente o e-mail da Patrícia, que mora em União da Vitória, aliás, não só a Patrícia, um monte de gente de União da Vitória entrou na comunidade do Credencial, a Norput, e fizeram vários pedidos, né? Toca seu Cuca, faz uma entrevista, e a gente soltou o clipe especialmente para vocês aí, de União da Vitória. Se você quiser mandar e-mail para a turma do Credencial, já sabe, www.programacredencial.com.br O programa está acabando, mas eu tenho duas notícias importantes. A primeira é que a camiseta do Credencial, linda, maravilhosa, vários modelos e cores, está à venda lá na Bainha com Arame. Você pode passar lá, na esquina da Irval com a Santos Dumont, são camisetas exclusivas, desenhadas pelas estilistas da Bainha com Arame. Compre a sua, tá? Só R$19,90. A segunda notícia é que o campeonato de Guitar Hero está a todo vapor, se você manda muito bem na categoria avançado, tá? Na categoria fácil, médio, não. Só a categoria avançada. Pode participar do concurso. Para isso, passe na Mr. Byte, na Winner, durante essa semana. Faça a sua inscrição. É gratuita a inscrição. E aí, dia 6, você vai concorrer a um PlayStation 2, guitarras, tá? O console do Guitar Hero, e jogos. Está a fim de ganhar tudo isso, de participar de uma super festa. Então, vá lá, faça a sua inscrição. Já monte a sua torcida também, tá? Inclusive, vou até adiantar uma notícia aqui, ó. Dia 6, a gente vai fazer uma festa de encerramento para o campeonato do Guitar Hero. Vai ser lá no bar, a base, uma super balada de rock. Mas depois eu te passo mais informações sobre essa balada, tá? Por enquanto é isso. O programa acabou. A gente se encontra sábado que vem, meio dia e 15, aqui na Rede Massa. Um beijo bem grande. Fique agora com os nossos bastidores. Daqui a pouco tem a Thaís Santana e a Tribuna da Massa. Beijinho, tchau. O que é isso? Ah, é. Meu cabelo, meu cabelo está caindo. Não sei o que está acontecendo. Vai lá. O dela é mais alto? O dela é mais alto. Ai, que eu brinco. Eu, você... Você começou a dar barracas. Olha, você já fica com calor. Com aquele cabelinho, com esse aqui, então. Oh, happy star. Oh, the soul does just fade away. Oh, happy star. Hard enough to feel the pain.